Salam aleikum gente, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje é o terceiro dia do mês de Ramadan e por isso eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto. Eu vou explicar em geral o que é o mês de Ramadan antes de começar a responder as perguntas de vocês. O mês de Ramadan é o nono mês do calendário islâmico e nesse mês jejuamos desde antes do nascer do sol até o pôr do sol. Não podemos comer e nem beber nada e também devemos nos abster de ações que façam mal para nós mesmos e para o próximo. Então não é apenas um jejum físico, também é um jejum religioso. Os dias e as noites do mês de Ramadan são muito abençoadas. Então é muito importante nós dedicarmos uma parte do nosso dia ou da nossa noite, como você conseguir, para se aproximar de Deus. Para você suplicar, fazer orações a mais, para você ler o Alcorão, tudo o que vai te fazer ser uma pessoa melhor e estar mais próxima de Deus. Então uma coisa muito legal que a gente tenta fazer no mês de Ramadan é colocar uma meta para você mesmo. O que eu posso fazer no dia de hoje ou nesse mês que vai me tornar uma pessoa melhor? E esse é um questionamento constante nas nossas vidas, ainda mais no mês de Ramadan, já que esse é o mês do perdão. É um mês em que as portas do inferno estão fechadas e as portas do paraíso estão abertas para todos nós. Então o que nós podemos fazer para buscar o perdão, para buscarmos a paz e estarmos mais próximos de Deus? Mas claro, todas as metas que colocamos nesse mês devem ser realistas. A gente tem que levar em consideração que a nossa vida vai continuar. A gente continua tendo escola, faculdade, trabalho. Então a gente tem outros afazeres na vida, mas vai dedicar, mesmo assim, um tempo dos nossos dias e das nossas noites para nos aproximarmos de Deus. Então a gente deve colocar metas realistas. Então não adianta nada eu pegar e colocar tipo 50 metas. Eu vou ler o Alcorão em 3 dias. A cada 3 dias eu tenho que terminar o Alcorão. A cada, sei lá, todas as noites eu quero rezar 50 rezas. Não, porque não adianta nada você fazer tudo isso e estar cansado. O jejum, esse mês, tudo. Nada deve ser prejudicial a você. Nada que Deus faz é prejudicial a você. Então a gente deve manter isso em mente e fazer, tipo, colocar as nossas metas, levando isso em consideração. Nesse ano eu coloquei duas metas principais para o mês de Ramadá. A primeira delas é ler o Alcorão completo pelo menos uma vez. O Alcorão tem 114 suratas, que são os capítulos, e 30 jeze, que são, tipo, um pítulo grande e partes. Então lendo uma parte do Alcorão por dia, você terminaria o Alcorão com calma, sem problema algum. Então essa é uma das minhas metas. Já a minha segunda meta é me dedicar mais às orações. Nós muçulmanos oramos 5 vezes por dia, todos os dias, independente de Ramadá ou não. Mas no mês de Ramadá, há orações que são muito recomendadas, ainda mais na pra noite. Mas a minha meta não é apenas me dedicar em fazer essas orações, mas também estar presente em todas as orações. Então às vezes, por conta da rotina, do nosso dia a dia, a gente acaba fazendo a oração um pouquinho mais rápido, ou não focando bastante. E a minha meta é estar totalmente presente no momento. Então eu sei que esse momento é o meu momento de conversar com Deus. Então eu quero estar totalmente presente nele. A pergunta que eu mais recebi foi sobre a rotina no mês de Ramadá. Se a gente vir à noite pelo dia, o que a gente faz? E por conta do trabalho, por conta das nossas rotinas, o que a gente tem também? Então, tudo depende da sua própria rotina. O mês de Ramadá é uma coisa que nós todos estamos vivendo juntos, mas também é uma coisa individual. Então você tem trabalho, você tem faculdade, você tem escola. Então você vai continuar a sua rotina e você vai encaixando as outras coisas quanto a isso. Mas quem conseguir, né? Porque tem várias orações que são muito recomendadas de se fazer à noite. Então se você conseguir ficar acordado ou acordar, tipo, pra oração da manhã, acordar um pouquinho antes da oração da manhã, você come, faz uma oração, e depois da oração da manhã ficar um pouquinho acordado. Então tem umas coisas que você pode fazer pra implementar na sua rotina. Mas não significa que você tem que virar a noite pelo dia ou o dia pela noite.